Fala galera E boas ai mano Hoje eu to aqui pra trazer outra live ai pra vocês Tá bem aqui mano E bora lá Galera, hoje eu to simplesmente aqui Eu vou trazer uma live de CSGO pra vocês Será que vocês gostem ai mano Como eu já to ficando melhorzinho nas lives Vocês podem ver Eu já tenho até overlay aqui da live Eu já fiz até um overlayzinho Aqui galera Espero que vocês gostem então ai da live velho Porque vai ser bem legal galera Eu vou rapidinho ai velho Só ationar ai O foguinho ai do CS velho Eu só tenho que entrar no game mais club aqui velho Porque Não demora tanto pra entrar no game mais club Mas tudo bem velho Eu vou ver uma coisa aqui no meu No live ai do youtube Vou pedir tudo velho Colocar aqui no CS velho Eu só vou entrar no CS velho Deixa eu pegar aqui velho Eu vou descionar aqui uma capturinha de jogo rapidinho velho Eu tenho que só abrir o anti-tick da game mais club galera E bora lá mano Galera, não vai ter música nessa live Porque velho é uma coisa É a live de CS tem que ter barulho de CS Tudo mais que fica mais legal né Eu vou igual um casualzinho ai E depois conforme for a gente vai pro CS ranked velho Conforme for depois a gente vai pro CS ranked velho Eu vou abrir o CS velho Eu vou entrar ai numa partida mano Eu só tenho que entrar aqui na game mais club bem rapidinho galera Vou entrar rapidinho aqui na game mais club tá pessoal Vamos lá velho Um minuto 8 tá Deixa eu configurar também um negócio aqui no Mãe Deixa eu configurar aqui umas coisinhas aqui no Tá, tá, tá configurado galera Eu coloquei aqui já tudo aqui de boa aqui velho Tá de boa aqui minhas coisinhas ai da live Espero que não me dê lag ai Eu já entrei ai no gamers club galera Agora eu só vou procurar uma pinha aqui que seja legal velho O reteckzinho vocês querem? Bora no reteckzinho velho Bora no reteckzinho ai de CS velho Vamos lá galera Deixa eu abrir aqui o gamers club velho E bora lá velho Eu só vou entrar aqui no CS galera E bora lá Galera Todo mundo que tá assistindo a live Por favor compartilha com seus amigos pra ficar com um pouquinho mais de gente na live galera E eu vou colocar uma música aqui legalzinha ai velho Sei lá, vocês gostem tanto faz né Porque compartilhar a live é uma coisa bem importante pra mim Principalmente né Porque tipo Compartilhar a live vocês vão meio que ajudar Me ajudar Me ajudar Ajudar todo mundo É tipo Vocês vão só me ajudar né Vocês vão me ajudar bastante hein Com a gente conseguindo mais vídeos e conseguir, sei lá, me esqueço Porque eu vi galera Eu tô tentando pensar em um conteúdo legal, oujo oujo ou uma coisa Porque eu sou meio iniciante aqui E por enquanto gente, eu já tenho várias vezes e estamos com uns 5 inscritos quer dizer Foi meu amigo que quer se inscrever no meu canal, então eu não acho que é muito legal tipo um amigo que se inscreve no seu canal Eu não acho muito legal isso Então tipo, como eu não acho muito legal velho Eu queria que vocês se inscrevessem aqui velho Porque daí seria até melhor aí pra mim né velho Porque tipo, seria até melhor pra mim galera Porque velho É legal né mano Quando você Quando você É levado simplesmente A sério e tudo mais E Eu queria continuar aí as lives velho Que ideia E tudo mais Eu queria fazer umas lives mais legais Essas coisas Mas assim galera Eu faço o que eu consigo Eu tenho que fazer o que eu consigo Entendeu galera Então bora lá mano Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra não ficar tão sem graça Ai velho Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra ninguém Hummm Nossa legal A musiquinha é uma musiquinha legal Enquanto é que eu abro o acesso pra vocês verem um novo vidinho aí no meu pequeno e grão aí Quer? Bora então Sing! Ring 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 Banana phone Ding dong ding dong ding dong ding Banana phone It grows in bunches I've got my hunches It's the best Beats the rest Cellular modular Interactive modular Ring 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 Banana phone Ping pong ping pong ping pong ping 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 Banana phone It's no baloney It ain't a phony My cellular Bananular phone Don't need quarters Don't need dines To call a friend of mine Don't need computer or TV To have a real good time I'll call for pizza I'll call my cat I'll call the warehouse Have a chat A place to call around the world Topper in any day Jing 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 Já vou adicionar e vamo a captor de estela aí pra vocês Tá bom? A captor de estela aqui Vai lá, cara Vai lá, Mat Bas! Foi lá, capoeira Tá aí com vocês, eles? Espero que esteja, mano Se vocês não é embora e tudo Deixa eu armar lá Eu pedi a captor de estela, galera Eu tenho que colocar ela um pouco menor do que Aqui ó, aqui ó Pronto galera Deixar aqui em baixo mesmo a tela da live, velho Por que você não vai ficar bugado, velho? Porque eu to com uma overlay, velho Eu vou colocar a minha fiscão aqui, velho Eu to mexendo bastante aí, galera Na live mesmo Que fica até mais legal aqui Deixa eu colocar mais... Só que melhor aqui, velho Pronto, galera Chega de mexer Boa, então Porque o mais importante aí pra vocês, né Que é a live Galera Espero aumentar com a pior qualidade a live, velho Porque, mano Quem sabe Eu não sou os melhores de fazer live Ó Escolha aí, mano O retaque aí que vocês quiserem Eu vou entrar aqui num... Vou aumentar nesse retaque aqui Nesse casualzinho Boladinho aqui, galera Deixa eu ver se entrou Tá entrando aí Bom, moleque O processo agora é o balanço É... Espero que esteja com uma qualidade melhor Do que a última live Porque a última live ficou um lixo Eu... Eu fiquei assistindo a mesma própria live E eu vi que ficou um lixo a live É... E galera Eu vou ter que deixar um pouquinho menor Eu não vou... Poder deixar na tela cheia Porque, velho O overlay É... É... Uma coisa que é difícil de configurar Então... Como o overlay é bem difícil de configurar Eu vou jogar desse jeito, tá bom, galera? É... É... Vamos ver se não bugar nada, né? Ok, mano Os trinta pés já tá bom, galera Ó... Vou ver se não trava tanto assim, velho Nossa, mano Eu não sei que internet que eu tô conectado, velho Mas tudo bem, velho Espero que não tenha tanto alegre pra vocês, né? Pra mim tá bastante alegre, velho Tô tentando tomar alcoolí, velho Mano, é... Não tá tanto alegre, velho Por causa que a internet não é tão ruim, velho Matamos aí, velho Bom, mano, o cara já tá defusando aí, velho Aqui, velho Eu não tô despegantada, velho Galera Eu vou arrumar aqui um bagulho aqui da minha internet, velho Vou passar aqui o jogo um pouquinho aí pra vocês, velho Só pra arrumar um bagulho aqui da minha internet, tá, galera? Que eu acho que eu tô conectado aí na internet errada, velho Espero que já tenha voltado aqui, velho Voltou? Voltou, moleque! Boa, mano! Ó o que eu vou fazer, velho Aqui Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu eliminar aqui mais pra baixo E eu vou colocar esse aqui Não, galera Eu não sei o que eu faço, velho Porque como eu sou novo na live, velho Se eu não fazer live, sacou, velho? Então daí vai ficar com a melhor qualidade, ok? Ó, galera Vamos ver aí, velho Ó Que tá a Gamers Club Vamos ver aí O meu YouTube tem se tá a Starboy Vou dar uma olhadinha só, né? Que as minhas primeiras lives eram, vão ser ruinsinhas mesmo Só que depois de um tempinho eu passo até... Melhorá-las um pouco, ok, galera? Vou dar uma olhadinha só, né? Que as... Melhorá-las um pouco, ok, galera? E conforme for no futuro, pessoal Desculpa aí pra... colocar o áudio aí E conforme for no futuro Eu jogo um pouquinho melhor a ICS E também dê pra... pra ter uma olhadinha melhor É... nos vídeos aí Bora lá, então, velho Eu não preciso deixar exatamente aqui, né? Posso deixar aqui porque vai continuar gravando, ok, galera? É... Vamos lá, velho Vamos continuar aqui, então, nesse... Casualzinho aí, velho Nem é um PC É um computador Espero que não dê lag Espero que não dê muita lag Porque... Sempre dá muita lag quando eu gravo com OBS, velho Espero que não dê muita lag, velho Porque, mano... A internet da minha casa aqui já não é melhor, velho E como não é melhor, mano Ó... Fica com um monte de ping, velho Olha o tanto de ping que fica, velho Quando eu gravo, fica assim, velho Se a cor eu não gravo, fica no... Eu fico griso, velho Não fico com um tempo de lag, velho Olha o tanto de lag que fica, mano Isso não cai aqui, né? Isso não cai aqui, né? 50 escuro Ah, mas... Não pegou o barco Agora... Eu vou ver se eu troco de internet aqui, velho Ô, louco, mano Cês viram a faca do cara? Cês viram a faca do cara, velho Cês viram a faca do cara, aí, galera Eu vou... Na opção de vídeo eu vou... Vou deixar tudo baixinho aqui, velho Boa, velho Assim pode diminuir um pouquinho aí da lag, velho Porque a lag já pode dar um pouquinho de lag, velho Então como já pode dar um pouquinho de lag, eu vou... eu tô com uma velha lá, vou fazer 544 e vou entrar, putz, tô com a velha vacilei ok mano galera espero que eu não to com a pior qualidade a live mas assim mano é uma live que vai ser bem pequenininha e provavelmente vai excluir ela porque ela tá com uma qualidade muito linda ok velho, deu um hs no cara mano se eu já se morto mano se eu da saquinha eu não tenho nada galera provavelmente a live vai ser só essa partida daqui velho porque dá muita lag e provavelmente eu grave sei lá uma live com um action sei lá posso dar um pouquinho menos de lag velho op tomei aonde? escuro ah mano eu vacilei velho entrei mano gara acho que eu vou encerrar a live não deu boa essa live? vou fazer outra mano depois não 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 deu boa essa live galera ficou horrível vou fazer outra depois mano mas esquece essa live aqui não ficou legal não não ficou boa esquece velho para a live é pronta Obrigado.